De todas as substâncias legais e que modificam o comportamento humano, a cafeína é a mais consumida do mundo. Segundo a Associação Brasileira de Café, a BIC, os brasileiros consomem cerca de 4,79 kg de café per capita por ano, sendo a bebida mais consumida do Brasil depois da água. E a cafeína nada mais é do que um alcalóide. Al-ca-o-al-cal-o-cal-o-cal-o-cal-o-que? Alco-o-que? Os alcalóides são toxinas que se manifestaram nas plantas no surgimento dos mamíferos na terra e que parecem ser capazes de afastar os animais dessa classe, seja pelo amargor ou pelos efeitos. Quase todos os alcalóides conhecidos são tóxicos em alta dosagem e em baixa dosagem ele apresenta alguns efeitos. Na onde vem o atrativo pela cafeína e também a nicotina. A cafeína interfere no sistema de comunicação utilizado por muitas células e que, portanto, tem diversos efeitos sobre o nosso corpo. Acima de tudo, a cafeína estimula o sistema nervoso central. Ela também alivia a fadiga e a sonolência e acelera o metabolismo. Ela também aumenta a energia do músculo, o que gera a maior capacidade de trabalho. Tem gente que fala que a cafeína melhora o humor e também a capacidade mental. Embora alguns estudos apontem que esse, na verdade, é o efeito do alívio da cafeína. Por outro lado, a cafeína, se consumida em excesso, ela causa insônia, irritabilidade, nervosismo e muita agitação. E também tem alguns efeitos complexos para quem tem problema de coração. Então, se você tem essa predisposição, é melhor evitar a cafeína. E também há indícios que a cafeína ajuda na descalcificação. Ou seja, a osteoporose pode chegar antes para uma pessoa que gosta muito de café. Mas, tipo, muito de café. Mas também não é estudo comprovado, tá? Então, mas toma café aí na moralzinha, que é melhor. Passa saúde para você e para quem está do seu lado, principalmente. Depois de 15 minutos, tomar aquele cafezão ou chá, a cafeína já começa a apresentar os seus efeitos. E pode durar esses efeitos por 2 horas. E depois de 3 horas, começa a baixar pela metade, durando até 7 horas. E lembrando, os efeitos da cafeína são mais evidentes em pessoas que não têm o hábito de consumo diário. Então, se você toma café diariamente, ou você tem que aumentar a dosagem para sentir aquele primeiro efeito, quando você toma a primeira vez café, ou você tem que fazer um corte e ficar um tempo sem tomar café e depois voltar. E tem uma coisa que a cafeína causa, é a tal da abstinência. Sim, é igual a qualquer outra droga. Ela causa a abstinência. E essa abstinência é bem desagradável, bem chata mesmo, porque vai causar um estresse, uma dor de cabeça. Tem gente que relata. E assim, dura pouco. 3 dias, creio que você vai estar livre. E esse é o vlog de hoje, lembrando que eu sou uma pessoa formada em gastronomia. Então, dados médicos, enfim, dados mais científicos, vão atrás de artigos ou de pessoas que realmente entendem sobre o assunto, se você quiser se aprofundar. Isso aqui é só um pouquinho, bem raso do que é a cafeína, tá? E é isso. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal Na Cozinha com Ferrari e seguir em todas as redes sociais. Valeu, falou, fui!